Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vou partilhar com vocês os meus favoritos de janeiro. Para mim, o mês de janeiro passou a correr, porque eu não dou conta do tempo a passar. Há muita malta que diz que o mês de janeiro para eles demorou 5 meses a passar, mas para mim demorou apenas 2 semanas. Foi muito rápido, não consegui acompanhar o ritmo e, portanto, não temos assim muitos favoritos, mas temos alguns favoritos e são coisas muito boas. Temos favoritos de maquilhagem, de moda, acessórios, séries e também tecnologia. Portanto, vamos já começar. E começando por maquilhagem, tenho que falar das paletas Donuts da iHeart Revolution, que são ótimas e incríveis. Vocês não conseguem encontrar, creio eu, na Make Beauty. Já tenho estas paletas há pelo menos 2 anos. Tenho estas duas cores, a amarela, a castanha, também tenho a rosa, a vermelha e a azul e são todas incríveis. Eu acho que já falei delas muito antigamente, acho eu, aqui no canal, que são paletas ótimas. Têm uma pigmentação incrível, a um preço muito, muito baixo. Elas têm uma curação já desde o início, estão a perceber. Elas são mesmo realmente muito boas. E este mês eu usei, na maior parte das vezes que eu fiz maquilhagem nos olhos, eu utilizei então as paletas da Donuts e usei mais vezes esta amarela e esta também castanha por causa dos tons que elas têm porque isto está relacionado com o meu outro favorito deste mês de janeiro porque são os tons que eu tenho mais usado para fazer a maquilhagem de olhos que tenho feito. Eu acho que em janeiro só fiz uma vez maquilhagem com eyeliner mesmo em preto, estão a perceber? Porque de resto tenho feito sempre maquilhagem só com sombras, inclusive hoje estou a usar esse tipo de maquilhagem que é assim muito fácil de fazer e bem giro. Eu acho que fica um olho bem bonito, assim rasgado porque tem um eyeliner, nós temos um eyeliner esfumado com sombra que eu acho que fica muito giro, muito elegante e dá pouquíssimo trabalho. Mas basicamente o que eu faço é colocar uma sombra castanha em todo o olho, na pálpebra móvel e mais acima também e faço já assim com o olhar rasgado. faço tipo um cat eye com a sombra, com a mesma sombra, o mesmo tom em todo o olho e depois com uma sombra mais escura eu faço então um eyeliner assim pequenito com uma sombra mais escura. Faço a mesma coisa que fazia com eyeliner em gel mas com uma sombra assim castanhinha escura e depois fumo tudo e fica assim um eyeliner esfumado muito suave mas que dá assim um ar mesmo rasgado ao olho que eu adoro, tenho adorado completamente fazer este tipo de maquilhagem é super fácil de fazer, super simples. Desculpem esta interrupção, já nem sei o que estava a dizer. Oh meu Deus! Bem, não me lembro mesmo. Eu sei que vos ia mostrar as sombras que tenho utilizado então para fazer este tipo de olho. Por acaso hoje não estou a usar estas paletas mas quando eu uso estas paletas para fazer então este tipo de olho não consegui abrir esta paleta. Ai meu Deus, o que é que está a passar? Esta é então a paleta castanha e eu utilizo então o tom castanho escuro para fazer a parte do eyeliner e esta é então a paleta amarela e eu uso então este castanho mais claro para colocar em todo o olho. E pronto, estas são então as minhas paletas favoritas de momento agora de janeiro fico assim a saber que pronto eu adoro as paletas da Donut da I Heart Revolution gosto de todas as que existem e fico também a saber qual é a maquilhagem que eu tenho mais feito este mês de janeiro e portanto olhem digam-me cá em baixo nos comentários se querem que eu mostre lá no Instagram em Reels ou assim como é que eu faço esta maquilhagem super simples eu mostro tudo passo a passo. Passando para moda temos o casaco mais utilizado no mês de janeiro que é este casaco que vocês viram muito recentemente agora no canal porque também recebi-o agora em janeiro na verdade é esta camisa casaco da Zafull que eu vos mostrei então no rolo da Zafull esta camisa casaco é tão mais tão quentinha o material do tecido é polar estão a perceber? então é uma peça extremamente quentinha eu costumo utilizar uma malinha fininha por baixo e depois o casaco então por cima e fico super aconchegada e bem quentinha e este tipo de peça está super em alta eu adoro utilizar fica bem com muita coisa gosto bastante dos botões gosto da forma da estrutura dela porque a senta muito bem cai muito bem no corpo a cor dela também ajuda porque é bege portanto é uma camisa casaco que fica realmente muito bem com tudo e é super quentinha por isso é que eu tenho usado muitas vezes agora em janeiro foi sem dúvida a peça que eu mais usei eu vou deixar o link aí em baixo na caixa de descrição da peça para vocês poderem ter acesso com o meu código de desconto claro por cá sem o interesse realmente esta peça para mim excelentou-se neste mês de janeiro e eu vou continuar a usar muito porque para além de ser quentinha, bonita está super em tendência portanto tem tudo tem tudo o que eu queria passando agora para acessórios tenho que vos falar dos brincos que eu mais utilizei agora em janeiro e este mês em janeiro usei muito dois pares brincos o primeiro deles são estas argolinhas aqui que são umas argolas em formato retangular que depois tem quase tipo um entrançado que eu acho muito bonitas são muito elegantes ficam bem com tudo não são muito grandes nem muito pequenas eu gosto realmente muito delas são muito fáceis de colocar elas são da Primark que veio num conjunto de três brincos por três euros e eu gosto realmente muito, muito delas não sei se já falei delas também aqui no canal anteriormente ou não mas a verdade é que eu uso muito não só no mês de janeiro já usei muito também anteriormente mas acho que este mês eu recorri muito, muito mais a estes brincos do qual que tinha recorrido anteriormente eles são mesmo muito bonitos elegantes ao mesmo tempo dão com tudo e são dourados que é a cor que eu mais uso em joias é a minha cor favorita em bijuteria portanto sim tem definitivamente o meu coração vou ficar muito triste quando eles estragarem eventualmente porque são da Primark não tem muita qualidade e eventualmente vão começar por perder a cor mas até lá eu vou usá-los muito e este é o segundo par de brincos são da Parfois foram na verdade uma perda natal de uma amiga para mim e eu gostei imenso porque são os brincos completamente diferentes daqueles que eu já tenho porque assim são diferentes para mim são formas geométricas porque é um retângulo penderado por uma linha reta quase portanto assim são bem diferentes mas eu gostei muito também são dourados ela acertou porque eu só uso dourados também são compridinhos o que eu gosto bastante e também ficam bem com tudo também tem assim um toque de elegante que dá bem com tudo tanto com roupa formal como com roupa informal fica bem com tudo e também é muito importante não são pesados portanto assim são coisas boas também acerca destes brincos gostei imenso não sei se ainda encontrou ou não na Parfois mas passem por lá deem uma vistinha de olhos se tiverem interesse eu pessoalmente estou fã a nível de tecnologia vocês adiantaram a espera a seguir o meu vídeo de favoritos de 2021 eu lá disse que ia falar deste produto em específico no meu vídeo de janeiro de favoritos de janeiro porque foi uma coisa que eu adquiri no final de 2021 e que só iria dar muito mais valor agora em 2022 agora em janeiro e realmente isso aconteceu então vamos a falar dos fones da LG os Freetone FP5 já vos falei então no outro vídeo das coisas que eu gosto neles mas muito rapidamente resumidamente vou falar aqui porque é que eu gosto assim muito deles e porque é que eles são favoritos primeiro tem uma bateria enormíssima dá para muitas muitas horas tanto a bateria só nos fones como depois recarregando aqui na caixa tem bateria para um dia inteiro basicamente o que é extraordinário a qualidade de som é muito muito boa não noto assim nada a apontar relativamente à qualidade de som tanto os graves como os agudos são nítidos e lindinhos perfeitos portanto eu também adoro isso neles o cancelamento de ruído ativo também é muito bom para chamadas para tudo assim eu gosto imenso estes fones não tem latência que era uma coisa que os meus fones anteriores tinham e portanto eu dou bastante valor a isso também e são bastante confortáveis são discretos que é B portanto eu gosto muito deles e estou muito contente com esta compra e por fim tenho de falar de séries e este mês de janeiro eu vi séries sim senhora a primeira vi Emily in Paris que toda a gente viu eu adorei definitivamente a segunda temporada eu gostei mesmo muito achei bastante envolvente emocionante intenso apaixonante eu vivi a série gostei mesmo muito fiquei mesmo assim colada ao ecrã e portanto foi sem dúvida uma temporada que eu bato palmas eu gostei imenso e recomendo-vos a ver se ainda não me viram a segunda é um pouco controverso porque chama-se The Hot Handle não sei se vocês conhecem ou não é um reality show da Netflix já vai na terceira temporada e eu vi as três temporadas da versão americana vi a primeira que aconteceu e agora vi a segunda e a terceira a segunda temporada da versão americana não gostei muito gostei mais da terceira temporada mas o que eu gostei mesmo realmente foi do The Hot Handle Brasil brincando com o fogo Brasil brasileiro tem uma forma de falar de fazer as coisas assim que envolve a pessoa eu gostei muito foi sem dúvida a temporada que eu mais gostei foi a versão brasileira também existe a versão latina que também não gostei muito mas a versão brasileira com concorrentes brasileiros eu gostei bastante gostei muito de acompanhar e portanto tínhamos de falar também deste vídeo também sou assim uma dobradora de reality shows da Netflix agora tenho que ver o Amor à Chegas assim uma coisa que também já existe o brasileiro também vi o americano quando saiu já que há um ano talvez eu acho que é Amor à Primeira Vista não Amor às Chegas assim uma coisa eu põe a descrição eu deixo as coisas videitinhas que agora não me estou a recordar direito mas pronto só para vos dizer que o Hot Handle Brasil brincando com o Fogo Brasil aliás é muito bom gostei bastante ah e uma coisa muito importante que eu ia ter referido quando comecei a falar do Hot Handle pelo amor de Deus tem bolinha vermelha está bem malta portanto só se tiverem mais 18 anos ok tem bolinha vermelha não tem cenas explícitas mas tem conteúdo sexual ok portanto bolinha vermelha maiores 8 anos se vocês não tiverem os 8 anos não vejam primeiro para vocês está bem pronto fica já o disclaimer acredito não quero chocar ninguém pelo amor de Deus não me cancelem tá mas eu gostei ok portanto se vocês gostam de coisas picantes também vão gostar acho que eu pronto tenho dito e pronto maltinha para ter com vocês então aqui os meus favoritos do mês de janeiro espero que tenham gostado que tenham achado útil e já sabem se gostaram do vídeo deixem o vosso like de apoio se inscrevam ao canal se ainda não são subscritos para apoiarem aqui o meu trabalho pelo Youtube e não se esqueçam também de me seguir pelo Instagram para estarem sempre a par de tudo e como este vídeo vou então aqui despedirmos de vocês eu espero que esteja tudo bem convosco nós vemos no próximo vídeo tchau beijinhos tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti